Muito bem, muito bem, pessoal. 19h05, minutinho de atraso, mais compreensível, faz parte. Dia 19 de junho de 2020, sexta-feira, começando o fim de semana para alguns, para muitos ainda vai rolar muito trampo, que eu estou ligado. Então, quero primeiro agradecer o pessoal que já está entrando, pedir para o pessoal compartilhar muito o link da live. Vamos trocar ideia hoje com um camarada que tem se mostrado, um sujeito com uma luta e um discurso imprescindível nesse momento no país, que representa, na minha avaliação, representa aquela consciência de classe que o Brasil e o mundo estão precisando, não aquela consciência de classe academicista, lá da universidade, cheia dos livros, cheia dos não me toque, que é importante, eu reconheço, nós reconhecemos, mas a intelectualidade orgânica, tão já falada e pregada pelo Gramsci, e aí eu trago para vocês hoje, muito generosamente, está corrido, o cara está trabalhando que nem um leão para correr atrás do Preju, mas se dispôs a dar um tempinho da tua vida, do teu corre, para falar com a gente aqui, o nosso irmão, o nosso camarada, Paulo Galo, seja bem-vindo, meu camarada, seja bem-vindo aqui no nosso humilde canal, humilde não, pequeno canal, mas metida besta, que a gente é metida besta aqui, a gente não abaixa muito a bola para ninguém não, porque a gente não gosta muito desse lero-lero de conversa de paz e amor, isso é conversa da elite, a elite gosta de paz para poder ganhar dinheiro em cima da exploração da classe trabalhadora, aqui a gente gosta do confronto, então seja muito bem-vindo ao nosso canal, obrigado pela generosidade de estar aqui, parabéns pela tua luta, cara, pelo que você tem feito nos últimos dias, como representação de uma classe trabalhadora que tem sido cada vez mais subalternizada e sucateada, principalmente nesse governo que está posto aí, vou passar para vocês fazer suas considerações iniciais. Valeu, Paulo, obrigado por enquanto. Valeu, Magrão, tamo junto, mano, valeu, eu também sou metida besta, mano, esse dia a professora Silvia, a gente fez uma live junto, ela me ensinou a palavra praxe, aí agora eu não paro mais de falar praxe, mano, onde eu vou, eu falo praxe. Você sabe que eu disfarço bem, né, eu tenho que ficar disfarçando bem para o povo não perceber se for burro. Aí eu dou umas disfarçadas assim para enganar o pessoal, eu dou umas enganadas boas. Tá cortando bastante, viu, Paulo? Bastante mesmo tua fala, quase não deu para entender. Entendi só a parte da praxe, que você falou que aprendeu com a professora, mas tá muito ruim, cara. O que será que tá acontecendo? Eu assisti suas lives lá no Matuque, assisti no JC, não tava cortando assim? O que será que tá acontecendo? Não sei, será que a internet tá ruim aqui? Pode, então, cara, difícil, né? Pode ser, né? Mas vamos tocando, de repente sincroniza, vamos lá. Paulo, então vamos começar o nosso bate-papo aqui no estilo ping-pong, sem muita frescura, sem muito gesso daquela conversa jornalística. Vamos trocar ideia assim. Tua formação, cara, conta pra nós. Tua formação. Tua formação escolar, tua formação política. De onde você vem? De onde você vem? De onde você tira essas ideias suas? De onde você tira que você é um trabalhador explorado pela elite brasileira, pela burguesia brasileira? De onde você tira isso? Tudo isso aí eu aprendi com hip-hop, mano. Hip-hop. Foi da onde eu aprendi tudo. Eu moro em São Paulo, né? E tive um compasso muito novinho com o movimento hip-hop. E ali eu podia aprender tudo, né, mano? Pra escrever um rap, o pessoal falava que tinha que ler. O pessoal começou a me dar livro. Eu não vi, eu tinha dúvida. E fui pegando os livros pra mim. Eu comecei a ler os livros pra mim pra cantar rap. E aí eu fui lendo livro. Lindo livras raízes, li Malcom X, li Admirável Mundo Novo, 1984. E fui lendo, lendo, lendo esses livros. Tudo veio do hip-hop pra mim. Legal, cara. A gente, eu sou professor de ensino médio. Acho a leitura, sou professor de história, né? Então, a leitura pra mim é... Eu falava, né? Agora meu filho já tá grandão, já tá fazendo faculdade. Eu dizia pra ele que a leitura tem a chave do mundo em si. Então, você abre muitas portas através da leitura. E aí, no caso, no seu caso e no meu caso também. Porque a gente tem a mesma origem social, Paulo. Acredito. A mesma origem. A gente sai do mesmo lugar, da mesma periferia. A gente sai do mesmo pai, mãe, semi-analfabeto. Minha mãe desenhava o nome, cara. Pra você ter uma ideia, ela não sabia o nome das letras do nome dela. Ela desenhava, ela decorou. Ela aprendeu o formato do desenho do nome dela. Pra você ter uma base. Então, a gente... Na leitura, nas leituras que fizemos, a gente veio se construindo. E teu conceito de desigualdade, Paulo? Como é que é? O mundo é desigual? Como é que tá funcionando isso? Você acha que o mundo é desigual? E nós podemos lutar pra transformar o mundo? Pra ter um mundo mais igual? Um mundo diferente? Como é que você vê essa situação da desigualdade no nosso país e no planeta? Eu acho que no planeta todo, no geral, a gente vai ter que falar, por exemplo, assim. Nós somos os entregadores antifascistas, certo? Só que o fascismo, ele é um galho. Morou? Aí o Bolsonaro é um fruto. O tronco é capitalista e a raiz é egoísta. É assim que eu enxergo, entendeu? O tronco é capitalista e a raiz é egoísta. Arrancar pela raiz vai ser muito difícil. Tirar o egoísmo das pessoas. Eu acho que a gente tem que começar a bater no tronco. É isso que eu acho. Começar a bater no tronco. Porque ficar também arrancando fruta e arrancando galho, cresce muito rápido de novo. Tem que bater no tronco. Tem que bater no tronco. E depois que a gente cortar o tronco, a gente vai tentar arrancar a raiz. Mas primeiro é que bater no tronco. Pessoal, vamos... Tá muito ruim, ô Paulo. Sério mesmo. Tá bem difícil de entender o que você tá falando, cara. Não sei o que tá acontecendo. Tá bem congelando bastante. Será que é a minha internet? Pode ser a minha também, viu? Pode ser a minha. Tá congelando? A sua voz tá chegando perfeito pra mim aqui, mano. Mas e o vídeo? Eu não travo nada, seu. Também, não travo nada. É, aqui a sua imagem tá travando pra caramba. E o áudio também tá bem prejudicado. Vamos tocando, vamos tocando. Pessoal, bora lá compartilhar o link da live. Vamos ver do jeito que... O que vai acontecer aqui. Vamos trocando ideia. Compartilhar o link da live. Trazer mais gente pra assistir aqui. Um papo bacana. Um papo importante nessa conjuntura. Falar aqui com o companheiro Paulo Galo. Que é um dos entregadores antifascistas. Antifascistas que tem feito um importante trabalho de representação em São Paulo. Pelo menos nas suas intervenções que a gente tem visto. E eu tenho acompanhado, mesmo que de longe. Tem apresentado, assim, uma representação muito significativa daquilo que a classe trabalhadora vem passando. É, teu olhar sobre a política, Paulo. A política brasileira e a política de forma geral. Interfere? Interfere diretamente? Não interfere na vida da classe trabalhadora? Como é que você vê a situação do fazer política? Você é um sujeito político? Você é um ser político? Eu sou um político. Eu sou um ser político. Muito político. Eu faço política de rua. Política do punho ferrado. Essa é a minha política. O que eu acho da política no Brasil? Eu acho que os ricos desse Brasil fez uma coisa muito feia, assim. Que foi tentar destruir a imagem da política. E demonizar a política desse Brasil. Pra no futuro se vender como uma solução, sabe? Eles sabotaram a política do país. Pra no futuro eles se terem como uma solução. Isso eu acredito. Sabe? Gestores. O que a gente mais tem agora é gestores que estão na política, né? Lucianos Rufres, João Torres e o povo todo aí e tal. E aí eles ficam querendo falar pro povo que essa ferramenta chamada política, que é uma ferramenta de transformação, tudo bem. Um monte de gente usa essa ferramenta pra fazer coisa errada. Mas essa ferramenta política é uma ferramenta de transformação. E os entregadores antifascistas querem mostrar aos trabalhadores que a gente tem que se apoderar dessa ferramenta, se apropriar dessa ferramenta que é nossa, pra gente poder transformar o nosso mundo, o nosso ao redor, a nossa história. Assim como outros companheiros na história já fizeram. A gente tem que fazer também. Legal, Paulo. Pessoal, Luzia Fagundes está online aqui. A Suzy, The Velvet, acabou de chegar. Bora lá compartilhar o link da live, trazer mais gente pra trocar ideia. Paulo, você citou aí ricos e burguesia. Burguesia são termos geralmente usados pelo senso comum inconscientemente. A pessoa fala, ah, burguesia. Mas quem é a burguesia? Do que se trata esse termo na boca do senso comum? O que deveria, do que deveria se tratar na boca do trabalhador? O trabalhador precisa entender quem de fato é a burguesia? Que burguesia é essa? O que nós estamos falando? A burguesia é má? É ruim? É boa? Não é boa? Como é que a burguesia se forma? Qual que é a tua visão com relação a esse papo de burguesia? Porque senão parece que nós somos rebeldes sem causa, né? A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica e tal. Mas e aí? Eu sei o que é a burguesia. Eu vou falar uma coisa pra você que vai soar meio engraçado e meio estranho. Mas tem muita gente que me pergunta assim, fala assim, ô Galo, aquela parte do capital, não sei o que. Eu falei, eu nunca li isso aí não, mano. Nunca li, mano. Aí, mas por que você nunca li? Eu falei, porque é chato, parceiro. Na boa. É chato. Eu tentei e não consegui, minha cabeça doeu. Passei duas folhas, tive que voltar pra trás. Passei duas folhas, tive que voltar pra trás. Eu não consegui desistir. Desculpa aí, mano. Eu não sei. Então, essa pergunta, o que que é burguesia? Não tem que responder, não. Eu sei o que que é os ricos, mano. Eu sei o que que é os ricos. Eu sei o que que é. Eu sei o que que é os empresários desse país, né? Que acha que tem que chover muito lá em cima. E tem que sobrar migalhas pra gente aqui embaixo, morou? E eu sei que nós, classe trabalhadora, que temos o poder. As coisas que eu sei é que, assim, ó. Existe força de trabalho sem patrão. Não existe patrão sem força de trabalho. É isso que eu sei. Entendeu? Agora, o termo burguesia, aí nós vai ter que... Eu vou ter que bater lá na casa do Marques. Que, de vez em quando, eu troco ideia com o Marques. Assim, eu não entendo nada de comunismo. Mas eu vou lá no... A única coisa que eu entendo do comunismo é que é um movimento pra empoderar o trabalhador. É a única coisa que eu entendo. Aí eu vou lá na casa do Marques e troco umas ideias com ele, de vez em quando. Cara, esse que é o grande barato, cara. Eu me cantei com a tua fala exatamente por causa disso. Você definiu a burguesia ao seu modo. Ao modo daquela palavrinha que você aprendeu. Eu com a outra professora. Na prática ou na práxia. Na práxia. Você tá entendendo? Então, você sabe o que é. Você sabe o que é. É isso, meu. É o cara que emprega e dá péssimas condições de trabalho pro empregado. É o cara que quer pagar 10 conto por hora de trabalho e quer ganhar 20, por exemplo, nas escolas do trabalhador. E essa, você sabe. Fantástico, é isso. Porque qual é o problema, na minha visão? O problema é que a gente fica muito no campo da teoria, né? Ah, vamos teorizar a burguesia, a práxia e não sei o quê, a teologia, a teoria, o livro, a citação do pensador. Mas e aí? Quem que pilota a moto, meu brother? Quem que bota a mochila nas costas? Qual é que é? Quem que trabalha 12, 14 horas por dia aí pra levar o rango pra burguesada, pra parricada comer? E quanto que essa pessoa ganha por dia pra levar pra casa, pra família? Essa é a diferença entre os caras que estão no mundo da lua, alguns, não todos, não posso generalizar também, o cara que tá no mundo da lua lá na academia, na universidade, e um cara como você, que tá no dia a dia, vivenciando essa relação ruim, péssima, entre empregado e empregador, que você vem denunciando, cara. Cara, fantasticamente, parabéns mais uma vez. Legal, legal, legal. Agora, eu queria que você falasse pra mim, Paulo, sobre emprego. Que tipo de emprego você acha que seria ideal, ou que tipo de relação trabalhista seria ideal na tua atual função? O que que tá ruim? Como poderia melhorar? Qual é o problema dos entregadores, de forma geral? Ô, Magrão, só pra conectar a sua fala com a minha, eu queria dizer que eu nunca tive tanto amigo comunista como eu tenho agora, eu não achava que eu ia fazer tanto amigo comunista, mano. O que aparece de comunista na minha vida hoje, pra nós ficarmos amigos, eu fico amigo de todos, meus amigos comunistas é tudo da hora. E eu acho assim, ó, a fita é o seguinte, esse pessoal que fica teorizando muito, ele está tentando parar com isso, ele está tentando descer um pouco do pedestal e vir. É que eles não sabem como, essa é a minha percepção. Eles ainda não entenderam como que eles vão fazer isso, porque às vezes vira um vício, né? É igual práctica, a professora me ensinou a falar práctica, a pessoa sai falando práctica agora, pra todo mundo eu falo práctica. Aí vicia, vicia, esses negócios vicia, isso é normal. Mas eu acho que não vai conseguir se conectar e as pessoas vão conseguir, as pessoas querem. Eu sinto que as pessoas querem. A maioria dos meus homens comunistas que eu troco, eles querem. Eles falam, mano, isso é da hora. Eu nem sei porque os caras gostam de mim ainda, eu estou tentando entender porque os caras gostam de mim. Eu acho que é porque eu defendo o trabalhador, deve ser. E o comunismo defende o trabalhador também, e fala, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Então, a minha visão, a minha visão é da seguinte forma. Como que nós vai deixar pra ser menos explorado? Nós entender que nós é trabalhador, que nós não é empresário, essa mentira que os caras contou, nós não é empreendedor. Nós é trabalhador, nós é classe trabalhadora, nós é força de trabalho. A partir disso, o que os entregadores antifascistas querem empregar? A ideia de que a gente precisa abdicar dessa ideia de querer ficar rico. A gente precisa abdicar dessa ideia de querer ficar rico, morô? Esse negócio aí de querer ficar ricão, andar de motona, andar de carrão, e passar por cima dos outros, não tá com nada. Certo? Eu tento passar isso pros companheiros. Pros companheiros entenderem. Por quê? Eu falei, porque, companheiro, nosso inimigo é o capitalismo. Morô? E o capitalismo já não é nem mais um humano. O capitalismo já tem a inteligência artificial dele, ele já age sem um humano. É que os caras acham que eles controlam o capitalismo. Eles não controlam mais o capitalismo. O egoísmo do ser humano já fez o negócio virar uma outra coisa, que é uma coisa não humana. Morô? É assim que eu enxergo, certo? Posso estar errado. Mas é assim que eu enxergo. A caminhada é, a gente precisa desapegar do nosso bolso. Se a gente desapegar do nosso bolso, quando o capitalismo vir, ele vai vir direto no nosso bolso. E aí já era. O capitalismo vai ficar falando, porque não tem... É igual eu falo assim, ó. Quem quiser me processar, vai se ferrar. Vai gastar dinheiro com o advogado, porque quem é processar pobre é pedir esmola pra dois. O cara vai me processar, eu não vou pedir pra pagar. Eu não vou pagar. Eu já falo, eu não vou pagar. Certo? Já deixa avisado. Então, a questão é, como que a gente vai fazer? Se apoderando dessa ferramenta chamada política. Só que os meus companheiros, entregadores, hoje eles estão acreditando que política é uma coisa ruim. Mas tem várias formas de fazer política, mano. Certo? E não é porque o cara é político, institucional, que ele é ruim. Tem que entender, tem que entender. E às vezes dá pra utilizar até o cara que é ruim. Como ferramenta pra gente conseguir chegar em algum lugar na nossa política de rua. Então eu acho que assim, ó. A política de rua, a política sindical, a polícia, a política institucional, que quer empoderar o trabalhador, nós temos que se unir. Às vezes eu trouxe meus amigos comunistas e eles falam assim, os trotskistas não gostam dos stalinistas. Aí eu falo assim, vocês não é tudo comunista, caralho. Vocês ficam brigando com... Não é tudo comunismo isso aí? Trotskista, stalinista, brinquitista, pututitista, mano. Todo mundo não é comunista? E todo mundo não quer empoderar o trabalhador? Pô, para de ladainha e vamos pra praxe. Vamos pra praxe. Vamos pra praxe. Fantástico, fantástico. É isso aí. Um outro conceito bastante que parece que você usa muito, mesmo sem saber, né? É o conceito da alienação, né, cara? Quando você fala... Quando você fala que o trabalhador tá iludido, né? Achando que talvez, quem sabe, um dia ele possa ser rico, né? Ele possa conquistar uma casa, um carrão, viajar pro exterior, fazer compra em Miami, escambau. É a ilusão que a burguesia, que o capitalismo implanta na mente do cara e o cara acaba acreditando. Ele acha mesmo, eu já vi você falando em outros lugares, o cara acaba acreditando que ele pilotando uma moto 12 horas por dia, ele vai conseguir chegar lá. Ele não vai conseguir. Infelizmente, cara, tem que dar a realidade, é como um tapa na cara dessa turma. Tem que dar na cara dessa turma. Meu, você é pobre, brother. Você é trabalhador, meu irmão. Você vai ter que ralar o peito pra comer. Que é o básico. E ter um confortozinho também, que a gente é filho de Deus, né? A gente quer dar uma reformada nesse capital aí, pra que esse capital não nos explore tanto assim, não é verdade? Se a gente não pode fazer a revolução, que é o que os comunistas querem, gostam e gostariam que fizesse, a gente virar a mesa, chutar o cu dos burguês da recanhada e botar eles abaixo de cachorro e nos autopromover pro topo da pirâmide, como a gente não vai fazer isso, a gente não vai tomar conta, então que a gente tenha, no mínimo, melhores condições de trabalho, que a gente ganha um pouquinho melhor, que a gente, ao invés de trabalhar 12 horas, trabalhe pelo menos 8, 6 horas e meia pra ter mais tempo com o filho, com a família, ter mais lazer, ter mais entretenimento, ter mais descanso. Então a gente luta, pelo menos eu. Agora, eu tenho curiosidade, cara, não sei se o pessoal que tá assistindo tem também, mas eu tenho curiosidade de saber como é a rotina de trabalho, cara, de um entregador de fast food, desses aplicativos, em São Paulo, que é a maior cidade brasileira e da América. Como é que é a rotina, cara? Levantar cedo, paramento, moto e mochila e como é que é? Você podia contar um pouco pra gente como é que é isso, cara? Ah, mano, você já sai de casa com uma coisa ruim, né, mano? Que você sai de casa tendo que trazer coisas pra casa. Tipo, se você sai de casa, você já abre a geladeira e fala, vixe, preciso dar um jeito. Você olha nas fraldas e tá acabando, certo? Você vê ali que a situação, aí você vê que a conta de água já é a terceira que vai atrasar. Você já sai de casa daquele jeito, monta em cima da moto daquele jeito. E vai trabalhando e, vixe, mano, aí o dia inteiro vai acontecendo mil fitas. Você quase cai, você quase bate, né? Você passa muito rápido num lugar e aí você fala, será que eu tomei uma multa? Puts, será que eu tomei uma multa? Ferrou. Tomei uma multa, ferrou. E aí fica pensando na multa, fica pensando na comida que acabou, fica pensando na água, coisa e tá em cima da moto. Você é um homem bomba ambulante. Mais alguns clientes que ele fica ali te apertando. E aí já pegou meu negócio, já comprou meu negócio e você tá ali. Porque essas pessoas, elas tão terceirizando pros entregadores hoje, toda a carga de estresse delas. Elas vão pegando fila, quem tá pegando fila pra ela? O entregador, certo? Ela não tá pegando trânsito, quem tá pegando trânsito pra ela? O entregador, certo? Ela tá ali, ela não consegue achar o produto que ela quer no mercado. Quem é que tá ali que não consegue achar o produto que ela quer no mercado? O entregador, certo? E mais a nossa carga. Então o que a gente vira? Nós viramos homem bomba, um monte de homem bomba em cima de bicicleta, um monte de homem bomba em cima de moto. E tudo isso com a barriga vazia ainda. Tendo que carregar comida, sentir o cheiro de comida, com a barriga vazia. Então o que que é? Isso trabalhando 12 horas. E os caras da bike? E os caras da bike? O Bonini, que é um entregador de fascista, ele pedala 25km pra chegar na Paulista e mais 25km pra voltar pra casa. Ele trabalha 100km por dia. Aí você imagina que o cara tá ali trabalhando 100km por dia, dá 11h da noite, o cara já tá cansado. Sabe o que que acontece com muitos companheiros? Deita no banco da praça e dorme no banco da praça, que ele fala, não vou aguentar pedalar pra casa. Não vou aguentar voltar pedalar pra casa, 25km. Tô morto, mano. Então, é isso? É isso. Complicado, né, companheiro? Caramba! A gente tem muitas profissões estressantes, né? Mas eu acho que nos últimos, nos últimos anos aí, com a precarização das relações trabalhistas no Brasil, né, o sucateamento da CLT, e houve um aumento muito grande da Uberização do trabalho, né, que houve um aumento muito, muito grande de entregadores e tal. E aí, o capital da risada, né, o capitalismo ri, o capitalismo atrasou maravilha, porque é um trabalho sem vínculo, você não é empregado de quem produz lá o lanche, você não é, você é empregado de quem? De você mesmo. Você não tem vínculo com ninguém. Se acontecer qualquer coisa, você tá frito, cara. Né? Se acontecer um acidente, você ficar uma semana sem trabalhar, como é que você faz? Né? Como é que vocês se viram nessa condição, Paulo? Quando algum companheiro se machuca, ou chega a levar um tombo, ou, enfim, como é que vocês se organizam? Tem um sindicato, tem uma associação pra dar um auxílio pra essa, dessa forma? Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Os entregadores antifascistas tá criando um fundo que é pra apoiar esse tipo de coisa. Tipo assim, o fundo vai ficar lá, engordando. E aí, quando um entregador se acidentar e tiver que ficar em casa, a gente vai tirar um salário ali, um auxílio pro companheiro que vai ter que ficar em casa. Pra gente poder se ajudar, porque é foda, mano. O bagulho para. O bagulho para. Tem foto na internet aí de entregador com gesso, trabalhando de gesso. Entregador trabalhando com o pino na perna. O bagulho é louco, irmão. O bagulho é louco. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. É igual eu agora. Eu tô nessa bala aí da luta, certo? Um monte de jornalista me liga, um monte de gente quer conversar comigo. O dia inteiro, o pessoal me chamando, me chamando, me chamando, querendo conversar. Agora eu tava conversando numa conferência com o pessoal da América Latina. Dos entregadores da América Latina inteira. Pra nós poder fazer a greve do dia 1º de julho. Alinhar com a greve dos outros países da América Latina. E eu ainda assim sou um rapaz comum, mano. Preciso trabalhar. Eu fiz toda a conferência em cima da moto. Eu tive que fazer a conferência em cima da moto. O cara falando e eu falo, quando chegar a minha vez eu paro a moto. E eu escutando. Falo assim, quando chegar a minha vez de falar eu paro a moto. Mas enquanto a minha vez de falar eu vou escutando o companheiro aqui e vou acelerando. Então é assim que nós temos que fazer, mano. Nós se machucar, nós não dá um jeito. Pilota com a mão, pilota com o pé, pilota com a boca. Alguma coisa tem que fazer, mano. É um absurdo, né, bicho? É um absurdo o que o capitalismo mundial tem feito com as relações trabalhistas. O neoliberalismo, esses tipos de governo como o do Bolsonaro, como o do Temer, na verdade. O governo Lula e Dilma, de certa forma, também já trilhou por esse caminho, mesmo que ainda que superficialmente. Mas do Temer pra cá a gente tá assistindo um absurdo no sucateamento das relações de trabalho. Nós estamos aí com quase 15 milhões de empregados. Mais uma tantada de subempregado. Que aí entra essa turma que você representa. Porque não dá pra falar que você tá empregado. Dá? Não, 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 não tem carteira assinada, não tem pico, tem nada. A única coisa que o aplicativo te dá é um real por quilômetro. E olha lá, viu? Nós roda bem mais pra... Às vezes nós roda 14 km aí pra ganhar sete real. Porque a corrida até o restaurante, eles não pagam. O deslocamento de você onde você tá até o restaurante, eles não pagam. O satélite calcula errado. Fala que é sete quilômetros. Quando vai ver, é dez quilômetros. E aí, depois de tudo, a gente tem que voltar pra trás. Voltar pro ponto pra pegar mais pedido. E eles não pagam essa volta pra trás. Então, às vezes, nós andamos aí 14, 15 quilômetros pra ganhar sete real. É isso que eles dão. Então, não dá pra dizer, né? Mais aquele tanto de gente que já desistiu, né? O cara, às vezes, tem até qualificação profissional. Mas ele tá tão... Ele tá desenganado. É o famoso desalentado que os cientistas falam, né? O cara já desanimou. Já não procura mais emprego. Porque ele já não tem mais força pra procurar emprego. O companheiro entregador Bonini, O Bonini, ele é mecânico cabuloso. Ele fala assim, Galo, eu já arrumei carro de corrida, mano. O cara desacredita no meu currículo. Eu já arrumei carro de corrida, mano. Eu vou ficar pedalando? Eu falo, é foda, né, mano? Putz, chega da raiva, mano. Pois é, e aí a destruição do país tá a passos largos, né? A gente tá vendo aí a destruição do emprego, A destruição da indústria nacional, após o golpe. A gente tá vendo a destruição da CLT, dia após dia, né? E o que que você vê, o que que vocês lá, né, da turma, dos entregadores, Estabeleceram como meta pra greve? Quais são as principais pautas? O que que vocês estão, cartaz, faixa e tal? O que que é que vocês vão reivindicar? Melhores condições de trabalho, quais? Antes de tudo, nós precisamos explicar o que que é a greve, morô? A greve e os entregadores antifascistas andam juntos. Por quê? Porque os entregadores antifascistas apoiam a greve. Mas os entregadores antifascistas, eles não iniciaram a greve. Então, como é que surgem as greves dos aplicativos aqui no Brasil? Um motoboy tá parado na esquina, encontra o outro motoboy, aí, de repente, para o da bicicleta, para o outro, para o outro, fala assim, aí, tá bom? Os caras falam, não, tá ruim. E aí, quando vai vir, é 20 entregadores falando que tá ruim. Aí, os caras falam, vamos parar, vamos parar, vamos montar um grupo no Zap? Vamos. Certo? Aí, os caras começam a articular ali no Zap, começa. Eu caí dentro de um grupo de Zap da greve nacional. Se eu sou entregador, acaba cruzando as ideias. E aí, o que que acontece? Como os ricos desse país aí criou esse negócio de sabotar a política, o povo tudo tá apolítico, mano. Todo mundo tá apolítico no negócio. Todo mundo tá desacreditado de política. Entendeu? Não quer a ferramenta política. Acha que é uma coisa do mal, que tá ferrando com a vida dele. Acha que é a política em si que tá ferrando com a vida dele. Não é, é os ricos. Certo? É isso que eu tô tentando provar. É os ricos. A política é só a ferramenta. E quem tá fazendo o mal mesmo é os ricos. Aí, aí eu pego e falo pros caras. Eu dou essa ideia nos caras, certo? Aí, qual que é a fita? Os caras não querem partido político, não querem liderança, não querem nada. É o jeito deles, eu respeito. E se tem uma coisa que eu considero fascista, é você querer se apoderar do movimento de alguém. Igual aconteceu em 2013. Não é seu e você querer tomar o controle da coisa. Então, nós, entregadores antifascistas, apoiamos a greve, porque nós é entregador, e acha que tem que parar mesmo. Não tem essa. Tem que parar mesmo. Dependendo se o entregador é bolsonarista, o outro é apolítico, o outro não sei o quê. Não, não. Vamos parar. Nós temos um sofrimento em comum. Vamos parar. Depois nós discutimos essas coisas aí. Vamos parar. É isso que nós acreditamos, entendeu? Mas nós, entregadores antifascistas, não puxamos a greve. Nós apoiamos a greve. Então, o que a gente está fazendo? Como agora a gente tem uma visibilidade bacana, a gente está ajudando a impulsionar a greve. Ó, vai ter uma greve, vai ter uma greve, e tal, tal, tal. Mas não é nós que criou. A greve é um movimento apolítico, apartidário, ela só quer parar e quer melhores condições. É isso que os companheiros querem. Parar e ter melhores condições, fazer com que os aplicativos aumentem as taxas. É isso que eles querem. É, que aumenta as taxas e que melhora as condições. E eu acho a palavra greve bacana, e eu acho essas ideias de melhores condições bacanas, e é por isso que nós estamos apoiando. Entendeu? Por isso que eu apoio, por isso que os companheiros lá que têm a mesma visão, também apoiam. Entendeu? Basicamente, a greve é isso. O comentário da Thais Marqueoria e Galo, te vi ontem no canal Pé de Limão, tenho assistido todas as suas lives, admiro muito você pela sua humildade, sinceridade, obrigada por nos mostrar aquilo que não enxergamos. Cara, aqui a Thais toca num assunto bem importante, que não é um problema só dos ricos, não, penso. Eu acho que é um problema de não enxergar o verdadeiro Brasil, porque senão parece que essa classe média, ou então a classe média, como diz a Marilena Schaui, essa classe média está tão mergulhada na burrice, na ignorância, na ilusão, que ela acha que nem é brasileira, Paulo. Nem é, parece que nem é brasileira. Meu, os caras não conseguem olhar para o lado, enxergar o cara que está pedindo uma esmola, numa calçada. Não consegue olhar para os olhos do cara que entrega a comida que o cara vai comer, bicho. E aí essa turma vive nesse mundo, nesse continho de fada, sem entender o que de fato está acontecendo no país. E aí você vem, meu amigo, eu falo assim com muita sinceridade para você, olhando para você, aí você vem e joga na cara dessa galera um chá de realidade. Um chá de realidade, ó, meu irmão, é assim que funciona. Está aqui, ó, como que eu faço para sobreviver, para cuidar dos meus, para me proteger, para ir ainda assim com consciência, ô Paulo, eu coloquei no título da live, representando a classe trabalhadora, porque para mim, na minha avaliação, quando eu olho uma pessoa como você, e eu lembro que eu sou professor, e tem quantos professores, cara, que fizeram universidade, tem título de mestrado, escambau, não tem um centésimo da capacidade de compreensão de quem você é e o que você está fazendo no mundo do que você. Esses caras não têm ideia. E aí você vem, a Thaís lembrou muito bem, você vem e dá um chá de realidade, ó, meu, é assim que está funcionando, a pegada é a essa aqui, eu sou classe trabalhadora. Parabéns, mais uma vez. Vamos aqui mais alguns comentários. Galo, fala umas verdades, o Galo fala umas verdades de uma forma que nos faz refletir e enxergar de outra forma. Parabéns, mais uma vez. O Cássio, que os objetivos de todos vocês sejam alcançados, mas nesse governo só sentirão perseguição. É, está ali no comentário, mas eu preciso acreditar na luta, Galo. Eu acredito na luta, eu acredito na ação individual de cada um e na renascença, né, cara? Porque a classe trabalhadora precisa saber que é classe trabalhadora e aí isso tem dado uma contribuição bastante importante. Com relação à greve ainda, você explicou muito bem que não está sendo puxado pelo entregadores antifascistas, eu acho que é importante o que você falou, eu queria colocar, insistir na pergunta e colocar uma outra coisa. Primeira delas, o movimento é diverso, tem de tudo quanto é jeito de pessoas que você falou e é compreensível, mas o fato de vocês estarem junto, vocês colocam uma cunha no movimento, vocês colocam um ponto de interrogação lá. Isso é, isso é um poder educativo imenso, Paulo. Pô, não, peraí, eu posso ser apartidário, eu posso ser de direito, eu posso ser escambau, mas tem uns caras aqui antifascistas botando uma pulguinha atrás da minha orelha, isso é um valor, isso é um peso imenso. E eu quero estinar a pergunta específica, a pauta, essas condições de trabalho, é o que especificamente? Ó, irmão, os entregadores antifascistas têm uma luta, a nossa luta que é pela alimentação, café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, lanche da madrugada, fazer com que os aplicativos garantam isso, certo? Essa é a luta dos entregadores antifascistas. O pessoal fica perguntando assim, fala assim, é Galo, só isso? Eu falo, só isso? Só isso? Vocês acham pouco? Sério que vocês acham pouco? Aí eu fico pensando na época da escravidão, você chegava no escravo e falava assim, qual que é a sua reivindicação aí, escravo? Você acha que o cara ia falar assim, eu quero que a chibata dói menos, eu quero uma calça menos rasgada, eu quero comer um pouquinho melhor? Ele ia falar, não, minha reivindicação é liberdade. Eu falo, liberdade, 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 liberdade. Então o que os entregadores antifascistas falam? Comida, 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 comida. Essa é a reivindicação. E depois que a gente conquistar a comida, a gente vai para a próxima. Nós não vamos ficar circulando um monte de coisa e se perder, porque eu também não tenho nem como a gente estruturar essa coisa toda. Então é comida, 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 conseguir uma, vamos para a próxima. E o que eu falo para os caras é que a luta não é miojo, não fica pronto cinco minutos, não começou a sofrer ontem, não vai parar de sofrer amanhã, a luta vai ser para a vida toda, certo? Quem estiver nessa, entender que a luta é para a vida toda, vamos embora, vamos desistir dessa ideia de querer ficar rico, vamos pensar em viver melhor, não é ficar rico, é viver melhor, certo? Eu quero uma casa, um espaço bacana para a minha filha brincar, certo? Eu quero um carro para me poder me locomover quando eu precisar, levar minha filha no hospital, certo? Eu não quero ficar preocupado com as contas, o tempo todo, eu quero viver melhor, não quero andar de Ferrari, passar de Ferrari na casa do Magrão e falar, é Magrão, venci na vida você não, não é isso que eu quero, entendeu? Eu acho isso zoado, isso para mim é zoado, certo? Para mim é zoado, ver minha filha correndo no jardim que é da hora, certo? Minha casa não tem jardim, eu quero uma casa com jardim, essa é a ideia, entendeu? Então, assim, então, qual que é a fita? As reivindicações dos companheiros é melhores taxas da greve, melhores taxas, fim dos bloqueios injustos, que os bloqueios são injustos, certo? Fim das pontuações da RAP, por exemplo, que pontua se você não pode acessar em alguns lugares aqui para trabalhar se você tiver aquela pontuação, certo? Ou seja, melhores condições no geral, precisa melhorar as condições no geral, está ruim para nós trabalhar, nós não temos banheiro, mano, nós não temos banheiro, nós não temos banheiro, os caras não deixam nós usar os banheiros aí, é mó sacrifício, entendeu? Tem um monte de coisa, um monte de coisa, melhores condições no geral, e coisa, é isso que a greve pede, é isso que a greve pede, e eu respeito muito, eu respeito muito, porque não tem, não teve ninguém que, os caras mesmo, falam, vamos fazer, vamos fazer, da hora, isso mesmo, respeito muito, 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 respeito tanto, a ponto de estar aqui dizendo, respeitando, que não é nós que criou a coisa, nós está apoiando, isso é respeitar, a única coisa que vai fazer sentido nesse Brasil doido, é o respeito, se não tiver respeito, mas vai, mas aí já era. Cara, perfeito, a avaliação que você faz, ela é precisa, né, eu lembro, eu lembro não, eu rememoro, as primeiras greves, na revolução industrial, lá na Inglaterra, as lutas eram para, diminuir uma hora, por dia de trabalho, por exemplo, é uma, não, eu queria diminuir uma hora, de 16, para 15, horas, por dia de trabalho, agora nós estamos em 8, em tese, pelo menos em 8, então a luta é isso mesmo, até o Moacir repete aqui, o teu bordão, que é muito curioso, a luta não é miojo, não fica pronta em 5 minutos, perfeito, é isso mesmo, é uma coisa de longo prazo, muito legal. Dentro disso que você falou, Paulo, com relação a melhores condições de vida, uma casa, jardim, um carro, o conforto para a tua filha e tal, eu queria que você fizesse uma comparação entre as condições de trabalho hoje, e as condições de trabalho no período da escravidão, nós vencemos a escravidão? É que é assim, sabe quando que o Brasil começou a me assustar? Eu sou um cara novo, tenho 31 anos, certo? Mas sabe quando que ele começou a me assustar? Que eu falei assim, vixe, ferrou, quando começaram a surgir jovens reacionários, quando eu comecei a ver um movimento de jovens reacionários, eu falei assim, você é louco? Por que você vê um cara ali com 60, 70 anos de idade? Que ele está cansado, que ele fala assim, ah, mano, se o mundo não vai mudar, você entende e você respeita o cara. O cara já sofreu pra caramba, mano. Aí você, como jovem, tem que ir lá e falar assim, mano, descansa aí, dá aqui o bastão, que nós continua firmeza, mano, você fez muito, mano. Beleza? Eu acho que esse é o caminho. Agora, quando você vê um cara de 20 anos de idade, 18 anos de idade, sendo reacionário, você fala assim, vixe, o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo com o Brasil, mano? Então, quando surgiu aquele movimento lá, MBL, né? Eu falei, tudo jovem, os caras falaram, o que é isso, irmão? Um jovem que não quer mudar o mundo é porque esse mundo está muito doente, mano. Esse mundo está fabricando um jovem que não quer ser revolucionário, ele quer ser reacionário, esse mundo está doente. Porque a natureza do jovem é revolucionária, mano. A natureza do jovem é revolucionária, não é reacionária. A natureza do jovem é revolucionária, mano. O jovem quer desbravar o mundo, mudar as coisas, mostrar, dar a contribuição dele para o mundo, morou? Então, quando isso aconteceu, coisa... Só que é muito louco, os caras ficam falando de voltar para a época da ditadura, mas na verdade os caras querem voltar para a época da escravidão. Os caras querem voltar para a época da escravidão. Os caras querem voltar para a época da ditadura. É que eles têm vergonha, né? De falar assim, nós queremos a volta da escravidão. Eles falam, aqui é a volta da ditadura. Mas no cantinho eles falam assim, putz, se nós pudéssemos dar uma chimatada nesses caras. Entendeu? Então eu acho que eles querem voltar lá para a época da escravidão. Muitas das técnicas que eram utilizadas para controlar os escravos naquela época, é utilizada para controlar os trabalhadores hoje. Então você pega assim, o senhorzinho queria descobrir a fuga dos escravos. Como é que os escravos estavam fugindo? Para onde estavam fugindo? O que estava acontecendo? Ele estava perdendo muito escravo. O que ele fazia? Ele catava um dos escravos da senzala, colocava na casa grande, vestia ele bem, tratava ele um pouquinho bem, dava uma comida melhor para ele. O que esse escravo ia fazer? Se ele não tivesse a cabeça boa? Ele ia se sentir branco. Ia caguetar os irmãos dele. Ia falar assim, os caras vão fugir amanhã, os caras estão indo para tal lugar. Que agora ele ia se sentir branco. Então essa falsa sensação que no caso os ricos dá para nós trabalhadores, classe trabalhadora, de que nós pode ficar ricos, sabe? Essa falsa sensação de que se você trabalhar muito, essa palavra meritocracia, se você trabalhar muito, você vai merecer, você vai ficar rico igual eu. Esses caras ricos é muito engraçado. Eles falam assim, ah, eu já fui office boy. Sai daí, maluco. Você não engana ninguém. Eu já vendi limão na feira. Sai daí, Joe. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. O Silvio Santos que gosta de falar que era camelô, né? É, que vendia caneta. O Silvio Santos é assim, né? Eu vendia caneta e hoje eu sou dono de uma emissora. Ô Silvio Santos, ô Silvio Santos, ô Silvio Santos, na boa. A cooptação para a teoria, para a tese do Capitão do Mato, que o Moacir Surdo coloca aqui, é essa daí, né, cara? É a, como que eu posso dizer, a cooptação, a atração que os ricos fazem com a classe trabalhadora. Vou te dar essa falsa sensação. Perfeito sua definição. Mais, mais didática, impossível. Paulo, o que que você mudaria no mundo, meu amigo? O que que tá errado no mundo? O que que você mudaria? Como, por onde você reformaria o planeta? Por onde você reformaria a sociedade brasileira e a sociedade mundial? O que que você faria pra melhorar esse troço? Ó, eu posso falar uma coisa. Eu não gosto dessa ideia de mudar o mundo sozinho. Quando eu me sinto que eu vou mudar o mundo sozinho, eu me sinto perto do Hitler, eu me sinto perto do Mussolini. Essa coisa de mudar o mundo sozinho, pra mim, soa errado, morô? Porque funciona assim, ó. Porque funciona assim, nós vai mudar o mundo junto, mano. É só a gente ficar gritando a nossa verdade, morô? Aí a gente grita a nossa verdade e encontra outro doido igual nós que tem a mesma verdade que nós, que é mudar o mundo. Aí é dois. Aí dois tem uma voz maior. Grita essa verdade, encontra quatro. Aí quatro encontra oito. Oito encontra dezesseis. E aí quando vai ver, tá um monte de gente gritando a verdade, mano. Essa verdade é ensurdecedora. e aí é aquilo. Não tem como mil mentiras matar uma verdade, mas tem como uma verdade matar mil mentiras. A verdade, ela não morre, mano. E a verdade não tem medo da mentira. É a mentira que tem medo da verdade. Então, nós que tem a verdade no peito, a gente tem um compromisso de gritar essa verdade. Nós não podemos parar de gritar essa verdade. Porque aí nós, num conjunto, num coletivo muito grande, através da nossa verdade, vai conseguir mudar o mundo. Essas pessoas que querem mudar o mundo sozinhas, essas pessoas, mano, essas pessoas é diabólicas, mano. Sai daí. Mudar o mundo sozinho não é da hora. Entendeu? O Steve Jobs quer fazer uma reunião pra falar sobre a robotização do trabalho. Porque a robotização do trabalho vai fazer as pessoas não trabalhar mais. Quer mudar o mundo sozinho, maluco? Sai daí, ó. Sai daí. Tem que mudar o mundo junto com todo mundo. Todo mundo. Tem que estar todo mundo junto nas ideias. Senão não tem mudança do mundo. Perfeito, perfeito. É o conceito... Tem nazismo, né? Tem nazismo, né? O Hitler quis mudar o mundo do jeito dele. Tem nazismo. Sozinho. Faz daí. Faz daí. Tem autoritarismo, né? Os absolutismos, nazismo, o stalinismo, né? Não dá pra não citar o Stalin, né? Que governou sozinho e tentou mudar sozinho as coisas. E deu no que deu. A história traz até nós um resultado não muito agradável da tentativa de mudança de mundo deles. Ô, Magrão, esse negócio aí que você falou do Stalin, né? Eu não sou um grande conhecedor das ideias e tal. Só que eu vejo que meus amigos comunistas, os stalinistas, eles não gostam dos trotskistas e os trotskistas não gostam dos italinistas, né? Aí as pessoas acham que eu entendo de negócio de comunismo. Sabe o que eu faço quando eu não consigo responder as coisas? Eu falo assim, ó. A rutinha não morreu e eu saio andando, mano. A rutinha não morreu e eu saio andando. Eu dou uma de maluco. Porque o povo... Esse negócio... É, o Lula é ladrão. Eu falo, a rutinha não morreu. A rutinha não morreu, eu saio andando. Eu saio andando, mano. Que legal. Boa pergunta. Eu já tinha separado aqui, mas era mais pro final. Eu quero... Eu gostaria, na verdade, eu não quero. Gostaria que você ficasse bem à vontade pra responder, não pra mim, mas pra quem tá assistindo a gente. Quem é Lula pra você, cara? O que que Lula representa? O Brasil, no geral, no coletivo, pra coletividade e pro cidadão brasileiro Paulo Galo? Ah, mano, eu vou ser sincero. Eu não gosto de ficar de conversa que nada, não. Sem Lula, não tinha Galo. Sem Lula, não tinha Galo, certo? O que o Lula representa pra mim é um peão perder o dedo na fábrica e virou presidente do Brasil. É isso que o Lula se representa pra mim. Peão perder o dedo na fábrica com o meu marmita, certo? Fez o corre dele e virou presidente do Brasil. Ele vacilou? Em algum momento da história, ele vacilou, certo? Só que as pessoas têm que entender que é isso, a gente tem que entender que a gente tem que aprender com as coisas, aprender com as coisas com nossos erros e evoluir através desses erros. Não ficar jogando nossas coisas fora, não rasgar nossas coisas e jogar fora. É igual a CLT. A CLT não é mil maravilhas. O que que nós vamos fazer? Rasgar a CLT e jogar fora? Não, vamos melhorar ela, mano. Então, se a gente entende que o Lula deu mancada em algum tempo, onde que a gente pode fazer que é pra não dar essa mancada? O que que a gente pode fazer pra no futuro não dar essa mancada também? Certo? Então, eu não gosto de dar meus companheiros a cabeça dos meus companheiros na bandeja, não, morô? Eu sou dessa visão. Eu não fico falando mal dos meus companheiros. Eu não falo mal do Lula, eu não falo mal do Ciro. Eu vejo meus amigos comunistas tudo odeio o Ciro Gomes. Eu não falo mal de ninguém, mano. Porque eu penso assim, todo mundo que quer empoderar o trabalhador, vamos pra cima. E ninguém é igual, mano. As pessoas das mancadas, eu também tô suscetível a dar mancada. Todo mundo tá suscetível a dar mancada, certo? Se o Lula deu mancada e as pessoas não gostam do Lula por causa da mancada, então faz assim, ó. Pega isso e usa pra você não dar essa mancada no futuro. Estuda isso. Qual que é a mancada que o Mano deu? Sabe que, quando o Lula, quando começou a sair os casos de corrupção do Lula, sabe o que que eu fiquei pensando? Eu ficava pensando assim, eu falava, mano, o que que deve ser comer carne e assistir o jogo do Corinthians pro Genuíno três horas da tarde e oito horas da noite você tá jantando com o Michel Temer e com o Renan Calheiros. Como é que deve ser essa vida? Como é que devia ser a vida do Lula? Será que o Lula, a cabeça do Lula bagunçou? Três horas da tarde eu com o companheiro Genuíno, com o companheiro Zé Dirceu trocando ideias sobre coisas que a gente fez lá atrás e o quanto que a gente prosperou na classe trabalhadora e oito horas da noite eu tava lá conversando com o Temer, com o Renan Calheiros pra poder viabilizar não sei o que, não sei o que lá e tal, tal, tal. Chegou a hora que a cabeça do cara entra no... Eu não tô passando pano. Não tô passando pano, certo? Eu tô só simplesmente dizendo que é igual a CLT. Eu encaro o Lula igual a CLT. Não é porque não é as mil maravilhas que eu vou rasgar e jogar fora. O Lula representa um bagulho muito forte pra mim, mano. Muito forte pra mim. Representa sabe o que? Ó o que o Lula representa pra mim. Que é possível, mano. Que é possível. É igual aquele mano lá que é preto e ele é piloto de Fórmula 1. Esqueci o nome dele. Mas ele é preto e é piloto de Fórmula 1. Nunca tinha o preto de Fórmula 1. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Agora, quantas crianças pretas devem olhar e falar assim Ah, eu quero ser esse bagulho aí também. Eu quero ser esse bagulho aí também. Certo? Então, eu sou assim. Eu não gosto de ficar dando a atenção do companheiro na bandeja pra ninguém, não. Deixa a direita falar mal do Lula. Já tem um monte de gente pra falar mal do Lula. Eu vou falar. Eu não. Extraordinário, cara. Cara, eu te ouvindo assim, conceitos conceitos academicamente falando complexos que você resume de maneira muito coloquial e fácil de entender. Por exemplo, agora você falou da CLT da seguinte forma. CLT tem problema. Mas é o que a gente tem. Cara, fantástico isso aqui. Por quê? Nós queremos mudar a CLT. Nós não gostamos da CLT? Vamos mudar a CLT. Mas o que a gente tem é isso. É como a Constituição, é como o Código Penal, é como todas as leis que nós temos. Nós não somos obrigados a gostar delas, a concordar com elas, mas nós somos obrigados a cumpri-las. E... E pra mudar, nós precisamos de agir diferente. Não dá pra agir igual tentando um resultado diferente que não vai rolar. Então, muito legal. Eu já escutei isso da boca de jurista, cara. Jurista falando isso que você falou de maneira didática, clara, límpida, pra todo mundo entender. meu irmão, segue a lei, tá na lei, brother. É simples. Você não quer seguir a lei? Você vai ser fora da lei, vai ser bandido. E se você não concorda com a lei? Então, vamos fazer um coletivo aqui, aumentar a nossa voz, como você fala, aumentar a nossa voz, multiplicar a nossa voz, tornar a sua voz ensurdecedora pra mudar essa lei. Fantástico. Show de bola. O Lula, cara, pra mim, eu sou filho nordestino também, só pra contribuir com a tua fala. O Lula, pra mim, tem essa questão que você cita muito perfeito, você é preciso. É a questão da representação. Eu olhava pro Lula e eu me via, meu, um cara pobre, lascado, ferrado, classe trabalhadora, explorado pelos ricos. E eu olhava pro Lula e eu me via. É uma questão básica de representação. Se você se vê, se você tem espelho, você tem estímulo, cara. Você tem estímulo. Por que que aquela apresentadora do jornal hoje, a tal da Maju, já ouviu falar da Maju? Uma mulher negra, maravilhosa, linda. Por que que ela é tão importante apresentando aquilo lá? Porque ela representa uma parcela da população que raramente se vê representada. Pra mim, o Lula é isso, cara. É dizer pra mim que, pô, eu posso até não ser presidente um dia, mas um como eu chegou lá. Chegou lá. E a gente pode falar das mancadas e tal. Vamos pras provocações, que tá legal o papo. Verde e amarelo, meu amigo. Você usa? Você usaria? Como é que você tá a cabeça com essa relação fascista entre o movimento fascista e as cores verde e amarela? O que que você vê nessa situação? Ah, mano, eu vou ser sincero com isso, eu não uso mais não, mas eu fico triste por isso. Sou triste por isso. Mas não uso. Não uso. Não uso, não uso, não uso. Porque não dá. Não dá. É igual palavras. Tem umas palavras também que eu não uso mais. Tipo honestidade. Tanta gente suja usou a minha honestidade que eu não fico utilizando. Eu crio na minha cabeça outras palavras pra falar. Quando eu quero falar que um cara é honesto, eu falo assim, você é sangue bom, hein? Você é um cara sangue bom. Só pra não utilizar a palavra honesto. Porque tanta gente suja usou a palavra honesto que agora a palavra ficou fedida pra mim. É triste, né, cara? A gente viu aí a... Eu também não consigo usar, cara, mas eu penso igualzinho você. Da mesma forma. É muito triste a gente ter que abandonar. Eu sou obrigado, porque eu não consigo. Eu não consigo usar o verde e amarelo. Eu não consigo. Do jeito que tá o Brasil hoje, talvez, quem sabe, quando esse cara sair do poder e a gente conseguir se apropriar de novo dessas cores, a gente volte a usar. Mas por enquanto, infelizmente, é muito triste. Oi. Vai lá. Fica à vontade. Um dos... O político que eu mais gosto é o Mujica, tá ligado? É o que eu mais gosto. Eu amo Mujica. Eu amo Mujica. Aí eu fico falando assim, ó, o Mujica é da hora. Ele tem um sítio, uma cadela e um fusquinha azul. Aí eu falei... Esse dia eu falei, eu queria um sítio, uma cadela e um fusquinha verde. Aí eu falei, verde? Não, eu queria um fusquinha azul. Não, azul mesmo. Igual do Mujica. Cara, eu tive o prazer de assistir uma palestra do Mujica em Curitiba. Ele é tudo aquilo que a gente vê e um pouco mais. O cara é realmente um espetáculo. Eu acho que ele e o Lula estão no mesmo nível, cara. Na minha avaliação. Essa é uma avaliação muito pessoal. Muito pessoal. A minha avaliação é que Lula e Mujica, do ponto de vista da sabedoria, da representatividade, eles estão no mesmo nível. São dois caras imprescindíveis. O Lula... Ó, eu posso falar uma coisa pra você? O Lula representa... Fica a votar. O Lula representa algo muito mais forte pra mim do que o Mujica. Mas eu não tenho como dizer, mano. O Mujica é mais foda que o Lula. Beleza. Show de bola. Paulo, nós não tocamos num assunto aqui que eu acho que é muito caro pra você. Você falou superficialmente, mas é muito caro pra você, eu acho, que é a questão cultural, cara. Eu queria que você desenvolvesse um pouco pra gente, que faz parte da tua formação. Você citou lá no início da live sobre a sua formação política através do hip hop e tal, das leituras. mas eu queria que você comentasse um pouquinho melhor sobre essa tua relação com o hip hop, com o rap, com o grafite, não sei se tem esse lance com o grafite também, mas com essa cultura de periferia. Falasse um pouco pra gente qual é o resultado, talvez, se você... Fala o que você quiser, mas enfim, qual é o resultado da cultura hip hop na formação dessa consciência, assim como foi pra você, como é pras outras pessoas? Dá resultado prático? tem mais gente nesse nível, no mesmo nível que você tá? Então, ó, eu sou uma das crianças do hip hop. Eu sou uma criança do hip hop que amadureceu, certo? Eu sou uma das crianças do hip hop que o hip hop formou. Essa é a fita, certo? Aí é muito louco, os caras falam assim, ei Galo, qual que é a sua? Você quer ser o Lula? Eu falo assim, não, eu quero ser o Paulo Freire. Vocês não estão entendendo minha visão. Porque o Paulo Freire, o que o Paulo Freire fez? O Paulo Freire não foi pra Brasília pra criar um projeto de alfabetização. Sabe o que que ele foi? Ele foi lá pro Nordeste bater inchada com os caras, ó, bater inchada, ajudar os caras, trocar a ideia, falar, e aí, tá, o Paulo Freire devia fazer assim, ó, eu fico imaginando essas coisas, eu fico imaginando umas coisas doidas na minha cabeça, eu já imaginei o Paulo Freire e o Mujico empinando pipa, eu fico imaginando essas coisas doidas na minha cabeça. Aí eu imagino o Paulo Freire lá no Nordeste bater inchada com os caras, falar assim, ei, tá calor, né, companheiro? O cara fala, tá calor, hein, Freire, tá foda. Vamos comer mamita? Vamos. Aí do nada, o Paulo Freire olha pro companheiro depois de um dia de trabalho cansado, fala assim, ei, você não quer aprender a ler não? Eu te ensino a ler. Isso aqui é um arro. Tá ligado? O Paulo Freire é isso pra mim, político de rua. Então, é isso que representa, não foi pra Brasília pra criar um projeto, um projeto de alfabetização pra ele ganhar o status de intelectual que criou um projeto de alfabetização. Não, mano, ele tava preocupado com as pessoas mesmo. Paulo Freire tava preocupado com as pessoas mesmo. Foi lá bater inchada com os companheiros pra ensinar eles a ler. Certo, mano? Então, quando as pessoas falam assim pra mim, ei, Galo, você quer ser o Lula? Eu falo, não, eu quero ser o Paulo Freire. Não é desrespeitar no Lula. É porque eu gosto muito do Paulo Freire. Eu acho que esse é o caminho, morou? Então, hip hop, como é que o hip hop me ensinou? Na praxe. Eu aprendo as palavras e fico metido. Na praxe. O hip hop, ele me ensinou na praxe. Como é que foi? Eu cheguei no hip hop achando que os caras do rap eram bandidos. Eu achava que os caras do rap eram bandidos. Porque eu ficava admirando os bandidos da minha quebrada e achava que os caras eram foda. E aí eu via que a única coisa, a única criptonita do bandido era a polícia. A polícia chegava, dava a tapa na cara do bandido, o bandido não fazia nada. A polícia chegava, o bandido corria. Eu falava assim, mano, a única coisa que o bandido tem medo é a polícia. De resto, o bandido não tem medo de nada. E aí eu vi na rádio um rap que xingava a polícia, falava o endereço deles e o nome deles. Aí eu falei, nossa, esses daí são os maiores bandidos da história do mundo, mano. Esses não tem nem medo da polícia, esses daí. Se um dia eu for bandido, eu tenho que ser bandido igual a desses caras da rádio aí. Aí eu fui atrás do rap. Quando eu cheguei no rap achando que os caras eram bandidos, eu falei assim, mano, como é que eu faço pra escrever um rap igual ao seu? O cara falou assim, é, mano, pra escrever tem que ler. Você não consegue escrever sem ler. Eu falei, é mesmo? Ele falou, você quer escrever um rap mesmo, moleque? Doze anos eu tinha. Você quer escrever um rap mesmo, moleque? Eu falei, quero. Então toma esse livro aqui, lê esse livro, depois você escreve o rap. Aí me deu os negros raízes do Adelaide Fale. Aí eu fui ler o livro, vi que meu rap ficou muito louco. Eu falei, nossa, o bagulho funciona mesmo. Fui lá, voltei o cara lá, ficou bom, mas tem que ficar melhor. Quer ler outro? Quer escrever outro? Aí me deu mal com o rap. E eu virei um xodó desses caras do hip hop porque eu era uma criança de doze anos que tinha aquele jeitão de moleque zica que queria dar trabalho, mas ficava pedindo um livro. E os caras nem entendiam. Eu acho que os caras até hoje não entendiam qual que era a minha. Tipo, mano, aquele moleque de doze anos, treze, quatorze anos aqui com nós aqui, pedindo livro, querendo saber de política, qual que é as ideias? É que eu queria que meu rap ficasse melhor, mano. Eu aprendi na praxe. Não foi ninguém que parou comigo e falou assim, eu quero te ensinar, vem cá, então, a teoria do capital, do evolucionismo, da coisa, do comunismo. Não foi ninguém que fez isso comigo. A pessoa ficou, vai, mano, quer, toma. No dia a dia, mano. Então, pros companheiros aí que não é que eu não vou ficar falando essas coisas porque eu vou ficar falando que eu estou desrespeitando, entendeu? Mas não é. Os companheiros que é acadêmico e que fica nessa coisa de teorizando e quer saber o caminho de como descer pra praxe, descer pra praxe, sabe como é que vocês fazem? Vai catar papelão com o cara que cata papelão. Passa um dia inteiro com o cara catando papelão. E quando você tiver uma brechinha ali, você faz igual o Paulo Freire. Falei, foi foda o dia hoje. Aí, foi, hein, mano. Aí o cara que cata papelão não vai ficar entendendo você e foi qualquer desses dois aí que ficou catando papelão comigo. Aí você ensina uma coisinha pra ele na praxe. Na praxe. Vai na praxe. Perfeito, Paulo. Por isso que o Paulo Freire é tão odiado, cara. O Paulo Freire é odiado porque o método dele apresenta pro cara que tá aprendendo o seu próprio mundo. Olha, o seu mundo é assim. O seu mundo tá aqui, ó. Dificuldade de sobrevivência é real. Você tem que carpir o dia inteiro. Você tem que trabalhar de sol a sol. Então, o Paulo Freire é odiado por isso. Mas, peraí, nós vamos ensinar o cara que o cara tá se fodendo numa realidade dura? Se todo mundo aprender isso, rapaz, vai ter uma revolução. Por isso que ele é odiado. Por isso que esse bando odeia tanto o Paulo Freire. Sabe o que é engraçado, Magrão? Sabe o que é engraçado? É que esses povos aí, eles odeiam o Paulo Freire e idolatram o Olavo de Carvalho. E acham que o problema é nóis. Eles acham que o problema é nóis. Ô, mano, que foca. Cara, eu trabalho numa escola do MST. Eu dou aula numa escola do MST. Tenho um baita orgulho de dizer isso e de trabalhar lá. E o Paulo Freire é o educador que pauta o debate educacional na escola do MST. Porque não é possível a gente construir um mundo diferente coletivamente, como você bem disse na tua fala agora há pouco, sem a compreensão da sua própria realidade. Se eu não me reconheço, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem me explora, eu não sei o que é que eu preciso, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não vou fazer revolução nenhuma, eu não vou mudar nada, porque eu não sei quem eu sou. E daí? Como é que é? Posso falar uma fita pra você? Sabe o que me incomoda em alguns comunistas? Sabe o que mais me incomoda? É que, às vezes, eu vejo os comunistas passando com a bolsa do MST como se parecesse a bolsa da Louis Vuitton. Eu fico olhando assim, eu falo assim, que as ideias, esse maluco aí? Ele tá achando que a bolsa do MST fosse a bolsa que ele comprou em Milão. Olha, eu sou comunista, eu ando com a bolsa do MST. Sai daí, mano, sai daí, vai dar um rolê na favela, filho. Aí, e aí, e aí, cara, assim, muito legal essa conversa, porque, assim, antes, quando eu trabalhava só na cidade, eu gostava do MST e eu tinha um amor platônico pelo MST, um amor, não, eu sou o MST roxo, mas eu nunca pisei num assentamento. Eu nunca pisei num acampamento, eu nunca fui num piquetão e nunca nem armou uma barraca e quer pagar de MST, aí, pudeu. Que é o tal do comunista caviar que você falou aí, né? E aí, cara, você precisa, é o que você falou, eu concordo, número, grau e gênero, essa pedagogia, ela é infalível. Vai lá, cara, vai lá, faça como o Paulo Freire, vai lá bater inchada com os mano, vai lá no barraco dos caras, vai lá comer o mesmo arroz com carne de porco na lata com os caras, vai lá entender qual é o drama do negócio. Aí, sim. Então, fantástico, cara, só fala pra mim, traz pro campo, pro campo coloquial e é muito, muito, muito necessário, acho que é por isso você tá sendo tão requisitado, porque é uma fala que poucos têm, poucos têm, poucos conseguem alcançar o nível, o nível de teoria a partir da práctica, se não o contrário, né? A teoria é muito importante, a gente não vai dizer, a gente não vai dizer que a teoria não precisa, não, precisa da teoria. Precisa, sim, claro. Claro, claro. Claro que precisa. Agora, a gente tem que entender e aceitar que há um limite, um limite de passar a teoria pras pessoas. Muitas vezes, os acadêmicos não conseguem, infelizmente, não conseguem. E aí, tem que vir um cara como o Paulo Freire, que era um baita de um teórico também, mas um cara como você e outros tantos que tem, deve ter por aí espalhado, para trazer para a linguagem do povo a teoria. E você faz isso sem ter acesso, na minha humilde avaliação. E aí, parabéns, cara, parabéns por isso. Paulo, estamos com uma hora de live, acho que você está cansado, você trabalhou para caramba o dia inteiro, eu agradeço. Ô, Magrão, ô, Magrão, não é nem que eu estou cansado, eu tenho uma live agora, outra live, e tenho mais uma live em 10 horas. Legal, cara, mas de qualquer forma, aproveita e manda o teu recado, aonde quer que você vá falar, manda o teu recado, continue sendo esse cara que você é, e que tem atraído tanta atenção, aproveita que você está tendo atenção e manda o teu recado, dá um papo reto para a turma. E aí, galera, o bagulho é louco assim, você não vem com essas coisinhas de teoria, não, que o bagulho é assim, 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 aproveita e manda o papo reto para a galera. Passo para você fazer suas considerações final, meu querido? Da hora, da hora, da hora. Então, ó, quem quiser saber mais dessas ideias que eu falo aqui, que vocês sabem que eu sou, eu sou, eu disfarço bem, né, eu fico tentando enganar vocês, vocês vão perceber que eu sou, burro, aí eu fico falando essas ideias todas aqui, deixa eu enganar o pessoal aqui, se vocês quiserem saber dessas ideias todas, e pá, vocês vão lá no arroba opandelivery, que é um filme que acompanha a gente desde quando a pandemia começou, que fala de urbanização, fala de precarização do trabalho, fala dessas ideias todas, essas ideias todas estão lá, inclusive eu estou lá também, eu também participo do filme, vai sair agora em julho, certo? O filme, chama arroba opandelivery, você vai ficar sabendo de tudo. E aí eu queria falar dos meus parceiros Vanderlei e Claudinho, que eles é sobrevivente do massacre do Carandiru, ele tirou a cadeia no Carandiru, e hoje eles querem construir... Hoje eles querem construir uma ONG. Qual que é a ideia... Ih, será que travou, mano? Voltou? Hoje eles querem construir uma ONG, certo? Tá de boa. Travou aonde? Travou aonde? Não, 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 travou só, o áudio continuou, só congelou a imagem. Ah, tá, firmeza, então. Aí eles é, ó, eles querem montar uma ONG. Qual que é a ideia da ONG? Quando os caras saem da cadeia e os caras não querem voltar pro crime, eles vão lá na ONG e os caras vão falar assim, ó, mano, tem curso aqui, tem emprego, é... Vê aí um curso por ser, vamos arrumar um trampo por ser pra você não ter que voltar pro crime, não ter que voltar pra cadeia, firmeza? Esse é o correio dos caras, o cara tirou a cadeia no Carandiru, é sobrevivente do massacre, é o arroba tantos dias de detenção. Eles têm um abaixo-assinado lá também, o virtual dele é filho, certo? Então ele tem esse projeto, é meus parceiros, é doido igual eu, quer mudar o mundo, nós andamos juntos. Vanderlei e Claudinho, arroba tantos dias de detenção. E o change de mudança, né, change de mudança.org barra entregadores na pandemia, que é o abaixo-assinado da gente, que nós temos que bater 3 milhões pra um dia nós ir dar um rolê lá em Brasília, lá e tumultuar lá em Brasília, Beleza? Valeu, Magrão. O Magrão, desculpa aí, meu parceiro, de ontem, mano, que eu... foi uma mancada, certo? Desculpa aí. Não, de boa, meu irmão. Obrigado, vai lá, mete bronca, continua sendo esse camarada que já tá mandando papo reto pra esses riquinhos aí que acham que entendem alguma coisa. Parabéns mais uma vez pela luta. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Mas eu queria deixar... Queria deixar pro pessoal aí, que eu não tenho problema com os ricos, não. Eu tenho problema com o egoísmo, certo? Eu tenho problema com o egoísmo. Se você é rico, eu tenho um monte de amigo rico agora. Eu tenho amigo comunista e amigo rico. O que eu mais tenho agora, é amigo comunista e amigo rico. E tem rico que é da hora, que ele entende que ele tem os privilégios dele, que ele tem que dividir os privilégios dele. Certo? Então, eu não tenho problema com o rico. Eu tenho problema com o egoísmo. É igual também não tenho problema com o capitalismo. Eu tenho problema com o egoísmo. É que eu acho que o capitalismo e o egoísmo andam de mão dada, né? Não tem como um soltar da mão do outro. Aí por isso que eu sou anticapitalista, que eu acho que não tem como. Mas, esse negócio de eu falar de rico, não é que eu sou contra o rico. Eu sou contra o egoísta, certo? Agora, se você consegue ser rico sem ser egoísta, eu acho que não dá. Agora, se você tem o privilégio e quer dividir, aí bacana, mano. Vamos andar junto, vamos fazer um rolê. É igual, mas sabe o que eu falo para os caras? Que eu imagino o Marques dando umas comidas de rabo no Engels, tá ligado? Falar assim, ô Engels, ô, você está estragando meu rolê, Engels. Você tem que se sujar um pouquinho mais, você tem que dividir um pouquinho mais, fazer ideia aí, porque você está estragando meu rolê, certo? Vamos, vamos, vamos. Não dá uma de burguezinha aqui, não. Não dá uma de playboyzinha aqui, não. Vamos, 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 vamos. Perfeito, perfeito. Pessoal, é isso, valeu. Obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado a todo mundo que compartilhou a live, deixou comentário, deixou comentário aqui, enfim. Obrigado mesmo pela participação. Fica convite amanhã às 20 horas. Nós vamos fazer uma live aqui amanhã com o Rogério Silva. Nós vamos só tocar e contar algumas histórias do Chico Buar, que faz aniversário hoje. Então amanhã é só música e histórias para contar do ilustríssimo Chico Buar, que todo mundo está convidado. O Chico faz aniversário hoje? Hoje. Você sabe, ó, você sabe que nós, os entregadores, é a Geni e a pandemia é o Zé Pelin, você está ligado. Beleza, pessoal. Bora lá. Valeu, gente. Valeu, Paulo. Tchau, tchau.